O dia que eu assustei a plateia do Improvável. Propagandas improváveis para um ralo. Chegou um novo ralo da Adele. Ralo! O que não fazer quando perder os óculos? Ixi, perdi os óculos. Ah, vou andar mesmo assim. Ah, vou andar mesmo. Agora... Aqui! Aqui! Hello? Nossa, o susto que a menina levou ali. Ela achou que ia cair mesmo. Tá tudo bem, moça, é teatro, é de mentirinha! Mas vai ficar pra história, coitada da primeira fileira, que na internet tá acostumada a tudo ficar ali na tela, e hoje ela viu 3D, o Lucas vinha em cima dela... Calma, tá tudo bem.